eu vim aqui ver se eu trago mais uma pescaria para vocês, vou usar uma isquinha de peixe encontrei esse tanque dentro do mato, até bonito, porque andei vários voos já, mas não tem, tudo sem água mas eu acredito que vai ter uma estranheira bonita aqui consegui uma trelinha é vixinha, vixinha brava, vixinha ta gorda e eu vou levar ela para o frente, vou soltar nada o dia que eu já andei hoje, já atrás de fazer uma pescaria assim, vai um peixinho e eu para o peixe soltar, solto não tenta pegar mais atrapalha muito, tem muito batata d'água e fica enganchando ó, mas não, você mexe e espanta o peixe ai perdi de novo ó, que engancha no mato, o peixe capole pena bora, chove solta hora, para de chover um pouquinho comi uma isca não, está aqui não, não tá nem ai, mas tem uns peita ai que bonitinho Morabazim Olha a tua vida Já tive que botar a isca de novo Que o morabazim comeu Vamos aqui de novo ver se eu consigo pegar mais um A batata agarra muito o anzol Aí solta o peixe direto Solta a isca Pronto Essa aqui foi rápida E aí bixinha Mais um cozinho Brava Vai pro frio também Pessoal eu vou Dar uma pausa aqui Que eu vou Dar uma pescada Aí depois eu volto e mostro o resultado A vocês O tempo se fruiu pra caramba Tá dando um sereninho de chuva aqui Mas não pode deixar o telefone Tem uma chuva Daqui a pouco dá ruim Valeu Aí pessoal O resultado da pescaria De hoje Dois Quatro Cinco Seis Sete Aí O frio está garantido já Valeu pessoal E o O anzol tá na água Lá Mas eu vou tirar já Que eu vou embora E espero que vocês gostaram Aí E compartilha aí Com os amigos E não esqueça De inscrever E ativar o sininho Pra todas as vezes Que eu postar um vídeo Chego um e-mail Pra vocês Tá show Até o próximo Tchau 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 Tchau